Se você tá querendo ter um site profissional, agora é a hora certa. Você sabia que agora com a inteligência artificial você consegue criar um site com apenas alguns passos? É bem simples, a inteligência artificial cria automático pra você. E eu vou te mostrar agora passo a passo como que você vai fazer isso. Bora lá pro vídeo. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marina de Paula. Aqui no canal eu coloco vários conteúdos de marketing digital pra negócios. Então se você gosta desse tipo de assunto, aproveita pra você se inscrever e acompanhar os conteúdos que eu coloco aqui toda semana. Então já ativa também o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você vai criar um site de portfólio do zero, só usando a inteligência artificial. Muita gente às vezes pensa que é muito difícil criar um site, né? Nossa, eu vou precisar de programador, vou precisar de uma estrutura muito grande. E eu não sei mexer na internet, eu não sei mexer com nada disso. Mas hoje em dia tem muitas ferramentas que facilitam demais a vida da gente. Inclusive agora, essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui, que é da Hostinger, ela é maravilhosa. Com essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui, você vai ver que é super fácil de você criar um site do zero. Agora sem mais enrolação, bora lá pra tela do meu computador pra eu te mostrar passo a passo como que você vai criar o seu site do zero. O site que eu vou utilizar aqui é a Hostinger, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição, só pra você clicar e já abrir junto comigo aqui nessa mesma tela. A primeira coisa que você tem que saber quando você vai criar um site é que você precisa de um nome pro seu site. Ah Marina, qual que é o nome que eu vou colocar no meu site? Você vai colocar o nome do seu negócio. Por exemplo, caso você tenha uma padaria, padaria Sonho Gourmet, você pode colocar o nome do seu negócio no seu site. Como que funciona? Funciona por exemplo assim, www.nomedoseunegocio.com.br E pra você ter esse nome do seu negócio .com.br, você precisa de um domínio. Então não se assusta com esses nomes aqui não, é somente pra você saber certinho o que você vai precisar. Então você vai precisar de um domínio próprio pra você conseguir fazer esse seu site. Mesmo que seja um site de portfólio. Ah Marina, não tenho uma empresa. Eu sou personal trainer e quero fazer um portfólio, quero fazer um site profissional. Então você pode fazer um site com o seu nome. Então ficaria por exemplo assim, www.gustavopersonal.com.br Um exemplo, né? Então dá pra você caprichar bastante, escolher um domínio com o seu nome ou o nome do seu negócio pra ficar super profissional. E quais são as vantagens? A vantagem é o profissionalismo, né? E além disso você consegue também ter um e-mail profissional. Então com esse e-mail profissional fica melhor ainda. Você pode colocar o seu e-mail com aquela terminação do seu site. Por exemplo, contato.arroba.gustavopersonal.com.br Então fica muito melhor, muito mais profissional do que arroba.gmail.com, hotmail.com E fica bem legal pra você apresentar pro seu cliente. Então agora que você sabe que você precisa de um domínio e precisa de um e-mail profissional pra você fazer o seu site. Você vai escolher a melhor hospedagem, o melhor domínio, de acordo com a sua escolha. No caso aqui da Hostinger, tem esse primeiro plano da Hostinger aqui que é R$12,99 por mês. Inclui também mais três meses grátis. Então é bem bacana. Mais pra baixo aqui você consegue ver outros planos, ó. Tá vendo? R$17,99 por mês. Vem uns opcionais a mais que é interessante também, né? E aí você vai analisar qual que é o plano que vai te agradar mais. Ah, Marina, esse plano é pago? É pago. Pra você ter acesso a essa ferramenta de criação de site com inteligência artificial, com o nome do seu negócio e e-mail profissional, é um plano pago. Não tem como fazer de forma gratuita um site desse nível, dessa qualidade. Então, partindo desse princípio, você vai escolher qual que é o plano que te agrada mais. Vai realizar o cadastro, né? A inscrição. E você vai entrar comigo junto com o seu painel. E você vai vir aqui no menuzinho aqui de cima, onde tá escrito Sites. Você vai clicar aqui em Sites. E olha só que legal. Aqui pra mim já apareceu alguns sites que eu tenho dentro da Hostinger. Mas no seu caso não vai aparecer nada, né? Vai estar em branco aqui. E você vai direto nesse botãozinho aqui de Adicionar Site. Vai clicar em cima dele. E você vai vir nessa segunda opção aqui, ó. Criador de Sites da Hostinger. Criador de Sites com inteligência artificial, com função de arrastar e soltar elementos. Você vai clicar aqui. E aí vai abrir essa tela pra você. Você vai clicar aqui, ó. Começar e criar. E aqui, onde tá escrito o nome da marca, é onde você vai pôr o nome da sua marca, né? O nome do seu negócio. Por exemplo aqui, nome da marca é Gustavo Personal Trainer. Tipo de site. Vamos colocar aqui o tipo de site. Como portfólio, né? Porque como ele é um Personal Trainer, não teria como ele criar uma loja virtual, né? Um blog. Nesse caso aqui, seria sim um portfólio. Você vai colocar aqui. Aqui embaixo, você vai colocar uma descrição sobre o seu negócio, né? Sobre o seu serviço. Então você vai colocar assim, uma descrição do seu negócio. E aí você vai vir nessa opção aqui de Criar Site. Olha só que ele já tá preparando alguma coisa aqui pra gente. Vamos esperar o que vem por aí de Inteligência Artificial. E olha só que legal. Já carregou aqui. Já deu um site pronto, né? Claro que a gente precisa fazer algumas modificações, né? Porque a Inteligência Artificial ainda não é tão inteligente assim. Então você precisa sim fazer uns ajustes. Mas olha só que legal, ó. Olha a estrutura do site que a Inteligência Artificial já montou. Olha só que legal. Você vai mudar as imagens, né? Colocar o seu contato, colocar as suas redes sociais. Mas o mais difícil já tá feito. Que é fazer toda essa estrutura aqui. Ah, Marina, como que eu faço pra editar isso aqui? Você vai vir aqui nessa opçãozinha aqui, Editar Site. Vai abrir pra você esse menuzinho do lado esquerdo aqui. Onde tá esse menuzinho aqui do lado esquerdo? Você vai clicar pra ampliar. Você clicando aqui, ó, ele vai ter um passo a passo pra você completar e completar o seu site. Por exemplo aqui. Você pode editar o cabeçalho, atualizar a imagem, editar texto do parágrafo. Vamos clicar nessa primeira opção aqui, ó. Editar cabeçalho. Cabeçalho já abriu pra mim pra fazer essa edição aqui, onde tá escrito Gustavo. Então aqui eu posso pôr Gustavo Personal. E olha só que bacana. Ele já deu uma arrumada aqui. E clicando aqui em cima também tem a opção de colocar as palavras de acordo com a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu posso mudar toda essa descrição que eu coloquei aqui por um texto da inteligência artificial. Vou clicar aqui pra ver como que vai ficar. Vamos clicar aqui, ó. Escritor de inteligência abriu aqui. Aqui você tem que pôr uma prévia do que ele vai precisar escrever pra você, né? Personal Trainer. Vamos colocar aqui, criar texto. Já deu um texto bem maior do que eu tinha colocado. E agora vamos dar uma olhada no que a inteligência fez pra gente, né? Aqui essa primeira frase, aqui fui eu que fiz, né? Até aqui fui eu que fiz. E daqui pra baixo foi a inteligência artificial. Vamos dar uma lida pra ver o que aconteceu. Sou um Personal Trainer desde 2007 e tenho ajudado pessoas a alcançarem um emagrecimento saudável. Ao longo dos anos tenho trabalhado com indivíduos de diferentes idades e condições físicas. Oferecendo treinamento personalizado e orientação nutricional adequada. Através de um programa de exercícios diversificado e adaptado às necessidades de cada cliente. Tenho obtido resultados significativos no progresso de perda de peso. Além disso, foco não apenas na parte física, mas também no bem-estar geral de meus clientes. Incentivando uma abordagem equilibrada e saudável para a vida. Acredito que a chave para um emagrecimento eficaz está em uma combinação de exercícios adequados, dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Estou comprometido em auxiliar meus clientes a atingirem seus objetivos de forma segura e sustentável. Caramba! Textão, hein? E aí teve essa última palavrinha aqui que eu vou deletar, olha lá. Aqui, ó. Só selecionar e excluir aqui no teclado mesmo. Gente, fiquei chocada aqui com essa primeira parte aqui. Ah, tem como pôr uma logo aqui em cima, ó que legal, ó. Tá vendo a logo aqui, ó? Cliquei em cima, já abriu aqui do lado para colocar uma imagem, uma imagem de uma logo. Caso você tenha uma logo do seu negócio, é excelente você colocar. Se você ainda não tem uma logo, você quer fazer uma gratuita, eu já tenho uma aula aqui no canal como que faz logotipo profissional usando Canva. É bem facinho de fazer. Vou deixar aqui em cima nos cards para você ver essa aula, para você fazer a sua logo e colocar aqui no seu site, tá? Rolando a tela aqui mais para baixo, você pode ir ajeitando, pode ir excluindo. Ah, eu não gostei desse G aqui, não. Vou deletar ele. Clica em cima dele e deleta. Aí você pode ir fazendo isso. Experiência profissional. Isso aqui também não sei se você vai gostar de ficar. Se não quiser, é só selecionar e arrastar, tá vendo? É bem facinho de mexer. Projetos, treino personalizado, que é legal, tá vendo? Se você tiver uma foto do seu trabalho, você fazendo, né? Você atendendo um cliente ou uma foto sua bem bonita, né? Você pode ir trocando, né? Essas fotinhas aqui, é só você clicar aqui em cima e você trocar a imagem aqui, ó. Editar imagem. E vai abrir essa abinha para você. Você troca a imagem pela imagem da sua preferência e vai deixando o seu site com a sua cara. Gente, eu achei fantástico isso aqui. Muito bom mesmo. E aí, claro, né? Do lado aqui você vai colocando um texto que tem a ver com a foto que está do lado, né? Vai colocando. Lembrando que esse texto você pode gerar ele com inteligência artificial também, tá vendo? Só você clicar em cima do textinho e clicar aqui, ó. Escritor de inteligência artificial. Ó, clica. Aí você vai pôr uma prévia do que que é, né? E vai clicar em criar texto. Bem facinho, bem legal. E vai deixando o site com a sua cara. Ah, Marina, não gostei dessa cor. Tem como trocar a cor? Tem como trocar a cor, tá vendo? Seleciona a sessão. A sessão escura, tá vendo? Vai clicar aqui em editar sessão. E aí você vai editar, por exemplo, a cor do plano de fundo. Ah, eu quero uma cor mais com cara de academia. Eu acho que academia é meio que cara de laranjado, não é não? Laranjado é uma coisa que dá energia. Laranjado com preto, né? Combina também amarelo com preto. Enfim. Ó, tá vendo? Vou mudar aqui só pra você ver como que vai ficar. Ah, e aqui, ó, também a mesma coisa. Ah, eu quero editar. Editar sessão, plano de fundo, cor. E vai clicar aqui nesse mesmo laranjadinho que a gente usou ali em cima. Pra seguir o mesmo brand, né? Ah, gostei, Marina. Como é que faz agora pra adicionar, por exemplo, as redes sociais? As redes sociais é aqui embaixo. Olha só que legal. Você vai clicar aqui em cima. E vai clicar aqui, ó. Editar ícones de redes sociais. Onde tá a bolinha do Facebook aqui, você vai copiar o URL do seu Facebook e vai colar aqui. O Instagram, mesma coisa. O Twitter, se você usar, né? TikTok. Você pode ir colocando. Ah, Marina, eu não tenho nada disso. Eu só tenho Instagram. Como é que eu faço? Você clica aqui, ó, na ferramentinha e clica em deletar. Aí vai sumir a rede social. Por exemplo, eu vou deletar o TikTok. Olha lá, sumiu. Tá vendo? Viu, ó? Então, esse site, ele é bem facinho de você editar. Rapidinho, ele vai ficar pronto. E aí, você já vai ter um site pronto pra você utilizar, né? Pra você mandar pros seus clientes. Deixar esse site lá na bio do seu Instagram, pra você dar um ar, né? De profissionalismo. Porque quando a pessoa quiser entrar em contato com você, olhar esse site seu com todos os seus trabalhos, tudo que você presta de serviço, dá uma valorizada muito maior pra quando o cliente entrar em contato com você, ele já tá mais informado sobre o que você faz, né? Qual é o seu serviço, qual é o seu trabalho. E aqui embaixo, você vai colocar o seu telefone, né? Muito bacana, bem legal mesmo. Ah, Marina, tem algum bloco, alguma coisa que eu quero tirar, né? Eu não gostei, por exemplo... Deixa eu ver, é uma coisa que dá pra tirar legal aqui. Ah, eu não gostei dessa parte aqui de contato, aqui, ó. Tá vendo? Tudo que você for mexer é em bloco, tá vendo? Seção, tá vendo? Seção. Essa seção azulzinha que tá selecionada aqui, você pode deletar ela inteirinha. Tudo que você clica em cima, vem um menuzinho do lado aqui, ó. E aí você vai vir na opção aqui, ó, dessa lixeirinha, tá vendo? Deletar. Clica aqui, deletar. Pronto, sumiu a seção inteirinha. Ah, Marina, fiz alguma arte aqui, eu quero voltar, não era pra ter apagado. Como é que eu faço? Volta aqui nessa flechinha aqui em cima, ó. Olha lá, ela refaz a seção que a gente acabou de deletar. Então, gente, é bem facinho, não precisa de programador pra você montar o seu site. Site de portfólio é bem tranquilinho de fazer, não tem muito segredo. Aí vai dos detalhes, né, conforme você for pondo, pra deixar mais profissional ainda. Caso o seu negócio tenha produtos pra vender, né, ah, eu quero vender roupa, quero vender sapato pela internet, eu já fiz uma aula aqui no canal ensinando a fazer uma loja virtual grátis. Então, também vou deixar aí em cima nos cards aqui pra você assistir o passo a passo de como você vai criar uma loja virtual aqui na internet, é bem simples, tá? Esse tipo de site aqui é pra portfólio. Mas pra quem vende produto, vai lá na aula de loja virtual que você vai conseguir fazer a sua loja 100% grátis, tá? Clica aí pra você ver. E aí, beleza, depois que você colocou tudo do jeitinho que você quer, você vai publicar o seu site, é só clicar aqui nesse botãozinho roxo aqui, ó, publicar. Ele vai pedir pra você editar também a versão mobile do seu site. Por quê? Porque essa versão que a gente mexeu aqui, a gente consegue ver desse jeito aqui no desktop. Caso você queira ver como que vai ficar no celular, é só você mudar aqui em cima, tá vendo, ó, desktop, celular. Clica aqui no celularzinho pra você ver como que o site tá ficando no celular. E aqui também você consegue mexer, você consegue colocar informação, tirar, mesmo coisinha. A diferença é só o jeito que você vê o site de desktop pra celular. Tá? Depois que você mexeu, né, deixou tudo do seu jeitinho, vai clicar aqui em publicar. E aí, o seu site tá quase no ar. Pra ele terminar de ficar certinho, né, no ar, funcionando tudo bonitinho, você precisa conectar o domínio, aquele domínio que você escolheu lá no comecinho da aula, né, com o nome do seu negócio. Pra você conectar o seu domínio, você vai clicar aqui nesse botãozinho roxo aqui. Conecte o seu domínio. E ele já vai direcionar você pra essa outra etapa aqui, onde você consegue encontrar aquele domínio com o seu nome. E aí, pronto, o seu site já vai ficar no ar naquele domínio que você selecionou. Viu só como é simples? Precisa de programador? Não precisa! Então eu quero saber agora de você. Depois dessa aula aqui, você conseguiu fazer o seu site de portfólio? Deixa aqui embaixo na descrição pra gente saber. E se você gostou dessa aula aqui, não esquece de deixar um like, se inscrever, ativar o sininho, pra você não perder mais nenhuma aula que eu vou colocar aqui no canal. Lembrando que todos os links aqui que eu falei nessa aula, vou deixar aqui embaixo na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Beijos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho